E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Apesar de todos os escândalos da Lava Jato, a política não parou, pelo menos ainda. Houve mais mudanças do projeto de reforma da Previdência do governo. Ontem foi apresentado um projeto, quer dizer, hoje de tarde foi apresentado um projeto enorme das leis trabalhistas. No caso da Previdência, a novidade mais importante é a das regras de transição. Isso quer dizer, quem vai ser pego pela reforma em cheio, quem vai escapar pelo menos um pouco. Pelo projeto original do governo, homens com menos de 50 anos e mulheres com menos de 45 entrariam na reforma. Quer dizer, apenas poderiam se aposentar a partir dos 65 anos. Homens com mais de 50 e mulheres com mais de 45 levariam mais tempo para se aposentar do que pelas regras atuais. Mas não entrariam no limite de 65 anos. Agora, pode ser diferente. É possível que a regra de transição comece lá pelos 30 anos, como quer o Congresso, mas não o governo. Como a gente disse, hoje de tarde foi apresentada uma primeira versão da reforma trabalhista. No geral, a ideia aprovará a ideia do vale o acordo sindical sobre a lei. Isto é, o que for decidido em acordo entre trabalhadores e empresas pode modificar a lei SLT. Com exceções, os acordos não podem mexer em 30 dias de férias, em 13º e FGTS, por exemplo. Mas o acordo sindical poderia mudar a duração da jornada de trabalho, a redução do salário, com redução de horas, banco de horas e o parcelamento de férias, que poderia ser dividido em até três períodos, de no mínimo cinco dias cada. Se o banco de horas não for compensado em até seis meses, a empresa terá de pagar hora extra, 50% sobre essas horas acumuladas. Uma outra novidade são as jornadas de trabalho parciais. Trabalho de apenas algumas horas por dia ou por alguns dias da semana. Também vai ser regulado o trabalho fora da empresa, em casa, por exemplo. E o tempo passado no transporte concedido pela empresa não pode ser contado como hora de trabalho, como é em alguns casos hoje. Vai ficar mais arriscado recorrer à justiça do trabalho. Se ficar provada má fé do trabalhador, um processo sem fundamento, a multa para o trabalhador vai ser grande. Enfim, as leis do trabalho e da Previdência podem ser viradas de cabeça para baixo. É preciso ficar de olho. Boa noite.